Chimbada Intencional Se você é um longboarder experiente, ou se você é um praticante do surfskate, sabe do que eu estou falando. Se o seu skate atinge uma velocidade moderada, você pode aplicar uma chimbada de propósito. A chimbada ocorre naturalmente quando você é um iniciante e você tem pouca força muscular. Então você não consegue manter o skate equilibrado em linha reta e então ele começa a oscilar, à medida que atinge uma velocidade um pouco maior. São efeitos de ressonância, que tem muito a ver com o vento. Mas, por incrível que pareça, paradoxalmente, a chimbada pode ser usada em seu favor. Se você é um iniciante, a chimbada poderá fazer você cair do skate. Mas, se você é um skatista experiente, a chimbada pode te ajudar a manter o equilíbrio. Isso porque a chimbada acidental somente acontece quando os seus trunks não estão muito apertados, estão mais ou menos frouxos. E você está indo em linha reta. Você nunca tem uma chimbada fazendo uma curva carvada. Não, é sempre em linha reta, porque os amortecedores estão mais frouxos, então permite com mais facilidade o surgimento de uma oscilação. Porém, numa curva acentuada, os amortecedores estão bastante espremidos, então eles ficam duros e não permitem a chimbada. Então, você pode, caso queira descer em linha reta, fazer pequeníssimos zigzags, bem rápido. De modo a manter os trunks sempre em posição de curva. De modo a manter os amortecedores sempre espremidos, esmagados. E isso vai evitar o surgimento de uma chimbada. Porém, quando você atinge velocidades maiores, fica mais difícil manter essa alta frequência de oscilação. Você é obrigado a diminuir um pouco, mas mesmo assim, mesmo diminuindo a frequência, você ainda pode aplicar esse princípio da chimbada. Você apenas aumenta o período, o tempo em que leva para você ficar alternando o sentido de inclinação. Então, com a ponta dos pés e o calcanhar, você pode ficar alternando entre virando para a esquerda e para a direita. Claro que você não pode virar muito, senão você vai sair do trajeto, você vai sair da rua. Mas, por incrível que pareça, funciona. Mas, tem que ter muita prática. Então, eu recomendo que comece aos poucos. Porque esse tipo de coisa costuma dar muito susto na gente. Porque quando você se empolga, se entusiasma nessas chimbadas, o skate pode lançar você para fora, para as laterais. E isso é muito rápido, fica difícil recuperar o equilíbrio do skate, do longboard. Tome esse cuidado. Mas, comece a praticar isso. Você vai ver que funciona. Você pode ver nas redes sociais, no YouTube, vídeos de longboarders profissionais da área do downhill speed. E você vai perceber que dificilmente eles ficam em linha reta. Ainda que a curva seja bem aberta, eles ficam fazendo um zigue-zague. Bem lento. Mas, eles ficam alternando entre as extremidades da rua. De modo a nunca estar com os tranks totalmente frouxos. É isso daí, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.